As unidades básicas de saúde da capital estão sem remédios. Nós fomos atrás de três remédios importantes para o tratamento de úlcera, colesterol, coração. E a gente constatou que todos esses remédios estão em falta, gente, aliás. Os estoques de todos os postos de unidade de saúde de São Paulo estão quase vazios. Quase vazios. Uma situação muito alarmante para as autoridades de São Paulo, que preocupa o povo paulistano e que será denunciado agora com exclusividade. Fizemos uma peregrinação por unidades de saúde de todas as regiões de São Paulo. Na Zona Oeste, na UBS do Rio Pequeno, procuramos pelo omeprazol, alendronato de sódio e simvastatina 20mg. Só vem o simvastatina de 20. A situação é a mesma na UBS Pinheiros. Na UBS da Vila Romana não havia nenhum dos três medicamentos. Na unidade Jaguaré também não encontramos nenhum dos remédios. Chegou o medicamento ontem e ontem e não veio. Seguimos para a zona sul da capital. Na unidade Moema... Não, nenhum deles. UBS Vila Olímpia. Não está vendo a medicamento. Pacientes também receberam a mesma resposta. Você não achou o remédio também? Não. Qual que você está procurando? É o simvastidina, o negócio assim. Você também está procurando esse? Não, eu não acho. Oi? Não achei o remédio, alendronato. Não achou. Não tem imposto nenhum. Janete vai sair sem os medicamentos prescritos. Não tem nenhum, só tem o A.F. É o omeprazol, o alosardana, que eles não têm. Alosardana. Falta, falta, falta. Eu vou lá na C.E. Mas se Janete vier ao B.S.C. no centro, a fila é grande. Só há um atendente na farmácia. E ela também vai perder a viagem. Nenhum dos três? Do lado de fora, pacientes denunciam que não acharam também outros remédios. Qual que estava faltando? Estava faltando para a próxima do meu marido. Qual que você está procurando? É o jalé. Não tem? Também não tem. Qual que você não achou? Vitiformina. Vitiformina? Para que que é? Diabetes. Para diabetes? O que você vai fazer agora? Vai continuar procurando? Não, não tem posto nenhum. Na UBS Humaitá, Rita sai nervosa porque não encontrou nenhum medicamento de uso comum. Eu estou vendo a tipirona, que é esse MG, né? Uhum. Não está tendo. Nossa, eu estou nervosa. Olha, você sabe que não dá que nem moeda. Eu estou com pneumonia, estou ruim. Estou saindo de baixo de chuva e não estou ação. Dá para o caralho, vamos lá. No Bom Retiro, não encontramos nenhum dos três medicamentos que procuramos. Tem um vasatina de 10, o mefrazol, nem é nem para nada. Nesta unidade do bairro Santa Cecília, na região central, a funcionária mostra a grande quantidade de remédios em falta. As caixas que estão viradas é porque está faltando. Está tudo faltando, né? Está tudo virado. Zona Leste, UBS Tatuapé, nada também. Tem o mefrazol? Aí já chegou? Ainda não. E a simvasatina? Também não. O alendronato de sódio tem? Também não. Incerteza também na UBS Vila Arikanduva. Talvez semana que vem. E aí talvez nem que não vai para o barulho, nem que faz tempo que não tem. Chegamos à Zona Norte, UBS do bairro do Limão. O festival do não continua. Eu vim ver com a minha voz, cheguei o mefrazol, que o Vastatina, 40. Aquele alendronato também não tem, né? Também não. Na UBS Brasilândia, a atendente não mostra otimismo. É, não. Não, ele também não tem. Ele tem dois meses e não dá. Este é um aplicativo da Prefeitura de São Paulo que deveria auxiliar a população na busca por medicamentos. Basta a pessoa colocar o bairro onde ela se encontra. Nós, por exemplo, estamos na Santa Cecília, região central da capital. E vamos fazer uma busca pelo Omeprazol 20mg. Mas o resultado informa apenas que o medicamento está em processo de compra pela Prefeitura de São Paulo. Pacientes deixavam o posto de mãos vazias. Conseguiu tudo o que estava procurando? Não, só um. Só essa. Os outros cinco não tem. Conseguiu só uma metade dos remédios. Além dos medicamentos, Mário Sérgio tentava conseguir fraldas geriátricas para o pai, cadeirante de 87 anos, sem sucesso. Eu venho aqui quase que diariamente. Já ficou um período de 90 dias sem entregar. E a resposta parece uma gravação. Não tem, não sei quando chega. Essa senhora precisava do medicamento para a tireoide e, mais uma vez, não encontrou. O meu medo é não ter depois o dinheiro para comprar, né? Para explicar a falta dos medicamentos, a Secretaria Municipal da Saúde afirma que houve aumento de 30% no consumo em 2016 em relação ao ano passado, resultado do aumento de pacientes na rede municipal e da crise econômica. Esse crescimento alterou os estoques e o planejamento de compras. Por isso, novas aquisições estão em andamento. Afirmou ainda que alguns fornecedores que não cumpriram contratos serão multados. Por enquanto, muitos pacientes ainda deixam as unidades sem saber como vão conseguir os medicamentos que precisam. Infelizmente, isso tem que ser jogado para o povo saber, entendeu? Porque quem paga somos nós.